Mais de 97% dos alunos que participaram do teste de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade foram aprovados. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor e coordenador do curso, Eurípides Barbosa. Professor, que teste é esse? Levando em consideração que a contabilidade hoje se encontra internacionalizada, o Conselho Federal de Contabilidade institucionalizou o exame de suficiência para dar suporte de profissionalismo e poder fazer com que os nossos contadores possam ter supremacia absoluta em assinar balanço, fazer editoria e outros itens pertinentes à profissão. E foi uma nota excelente, né? Bom, eu tenho a felicidade e a satisfação em dizer para o público em geral que os nossos alunos conseguiram aprovação em torno de 97,22%, ou seja, quase 100% da totalidade de inscritos, porque nós tivemos 38 inscrições, 36 prestaram provas e 35 foram aprovados. E isso conduziu a 97,22%, motivo de orgulho e satisfação para o curso de contabilidade da Universidade Federal de Bernadette. Esse exame não acontece há tanto tempo, né? É uma coisa nova, né? Foi instituído em 2010, esse que deu esse índice foi feito no dia 25 de setembro de 2011, ou seja, o segundo exame de suficiência, correto? E com certeza, no próximo ano, teremos mais dois exames, os nossos alunos participarão da mesma maneira. E como que o curso reagiu a essa nota, os alunos? Foi uma coisa muito boa para todo mundo. Reagiu de uma forma muito responsável, inclusive para nós dirigentes do curso, isso aí tornou para nós um piso, né? Porque nós teremos que manter isso de alguma forma e para manter isso nós carecemos 100% dos nossos alunos. Correto? Então vai ser muito difícil para nós. É um desafio que estamos propensos a enfrentar e com certeza enfrentaremos com muita capacidade e satisfação futuramente. Tá certo. Professor, muito obrigada pelas informações. Parabéns então aos alunos. Voltamos ao estúdio.